E hoje também é o dia das crianças, né? É dia de se dar presente, tantas felicidades, tantas crianças que podem receber presentes e outras que não podem. Olha a meninada pulando aí, ó. É tão bom você ver as crianças pulando, correndo, né não? Brincando de canoinha, de gangorra, né não? Hoje é de roda gigante, né não? Brincando do que for, no pesque-pague da vida, numa piscina de um clube. Parabéns às crianças brasileiras, às crianças do Maranhão, né não? Agora, eu vou dar uma dica, porque até duas da tarde, você que tá me assistindo, não, o comércio tá fechado, tá não. Onde tá aberto aí, ó? Olha aí, atenção esse link pro meu amigo Carlos Alberto e pra Renatinha, ó. Olha aí, ó. Ó, Pipoqueira Disney, Mallory. Rapaz, uma pipo... Rapaz, não só a criança como os adultos. É na Ilha Sete, lá na rotatória, lá na rotatória da Forquilha. Quem vai pra Ribamai vai pra Coab, ó. Ó, a Coab, Coatrac, Coam, olha aí, ó. Ó o que tem lá, vamos mostrar. Triciclo, tchutchó. Ó os precinhos, rapaz, 43 reais. Hoje, o dia das crianças é no Ilha Center, do meu amigo Carlos Alberto, lá na rotatória. Vai comprar todos os presentes. Ó os presentes, as bolas, bonecas. Olha aí, ó. É tanta coisa linda pro precinho desse tamanho. Ilha Center. Corra até duas da tarde. Que legal, né não? Nós vamos logo abrir o programa nesse dia 12, que é o dia do basquete, dia da criança, dia do corretor de seguro, dia do engenheiro agrômio, dia de Nossa Senhora da Aparecida. O que é que tem no site hoje aí, produção? O que é? As bactérias que moram no seu peito podem prevenir o câncer de mama. É mesmo, as bactérias. As bactérias. É porque bactéria existe, ela destrói, mas também ela pode ser pesquisada para curar doenças, né não? Tá aí a medicina provando isso. Que legal, né não? O nosso zap zap, pra você interagir conosco, tá aí 9971249, tá bom? Vamos lá. Vamos saber que a primeira matéria de hoje aqui, o Canaltech é A arma inteligente que reconhece o dono será realidade em breve. Uma máquina que reconhece o dono é, meu amigo, a tecnologia é tecnologia, viu? Olha aí, veja aí, vamos lá. Um estudante de 19 anos do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, desenvolveu uma arma que pode ajudar a diminuir uma estatística que assusta, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro. Mas só nos Estados Unidos a posse de arma é super comum e 21 mil pessoas suicidam com armas de fogo por ano, assim como vários milhares de pessoas morrem por questões que envolvem violência e disparo de armas. Isso nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O nome desse estudante é Kai Klepfer e ele já tá quase terminando o protótipo da arma, que vai ser totalmente funcional. A diferença é um sensor de digitais nessa arma. Ele começou a pensar nesse projeto quando ele tinha 15 anos, isso lá em 2013. Na 2013 ele já ganhou um prêmio com esse projeto numa feira de ciências patrocinada pela Intel. Depois ele desenvolveu um outro protótipo em impressora 3D, mas que não funcionava, era só um protótipo. Agora sim, ele tá com o protótipo funcional. Ele disse que sempre ouvia casos daquela criança que achava a arma do pai e disparava por acidente, isso acabou impressionando muito ele. Só que nos Estados Unidos tem uma discussão eterna sobre a liberdade que as pessoas têm, inclusive de poder portar armas sem problemas. E aí ele veio com essa ideia, que não impede as pessoas de portarem armas, mas ao mesmo tempo garantem a segurança de quem tá em volta. A única pessoa que tem controle sobre a arma é o seu dono, e isso acabaria impedindo esses vários acidentes que acontecem. Agora a questão é o mercado, né? Como o mercado vai enxergar essa ideia desse estudante? Porque é um mercado que movimenta milhões de dólares por ano. Só nos Estados Unidos, de novo, voltando da questão de lá, porque as armas lá são muito frequentes, muito comuns na população, são 100 milhões de pessoas que têm uma arma de fogo em casa. E eles vão precisar convencer esses fabricantes e também essas pessoas de que uma arma com sensor de digitais vai trazer mais segurança pra população, pras famílias, enfim. Só tem benefícios nisso, né? Pelo menos a minha visão. Mas a gente sabe que o lobby das indústrias e as questões políticas sempre são algo chato nessas negociações, né? Pelo menos a ideia parece ser o meio termo aí entre aqueles que alegam a questão do direito de ter uma arma e daqueles que alegam a questão do perigo de se ter uma arma dessas dentro de casa. Feliz dia das crianças, né? Para o meu amigo Luiz Carlos Cantanede, né? Todos nós, Luiz Carlos, tem uma criança dentro da gente. Você é um menino ótimo, coração bom, tem uma criança dentro de você. Para os seus filhos, né? Para o Dudu, que já não é mais uma criança, é um meninão, né? A Luísa, né? E os netinhos, né? Feliz dia das crianças. Depois nós temos aí... Passa aí, vamos em frente ao Hospital São Domingo também. Feliz dia das crianças aí para todo o pessoal que faz o Hospital São Domingo. Depois do Hospital São Domingo você tenta... Ah, via mundo, ó! A via mundo, a via mundo que leva crianças para o Brasil todo e para o mundo, né, Bacelar? Bacelar, você tem uma criança linda dentro de você, né, Carol? Você também, né, Wilson, não é não? Feliz dia das crianças. Vamos lá. O que tem mais aí para você mostrar aí? Cadê a nossa Choque Bela? Ah, cadê a Choque Bela? Olha, a Flavinha Larissa, hoje deve ter recebido um presente bacana da Sandrinha e do meu amigo Henrique da Choque Bela, né? Que reinaugurou uma loja lá na Rua Grande. E para o ano ele vai inaugurar a Choque Bela Kids. Choque Bela Kids. Só para criança, não é não? E quem vai comandar a inauguração é a Flávia Larissa, não é não? Flavinha, um beijo do tio para você no dia das crianças. A Choque Bela está lá, reinaugurada na Rua Grande, não é não? Grande abraço, tá? Eu quero também mandar um abraço aí para o pessoal da Hidrata Show. Meu querido amigo Mário Mota, né? Que implantou, que tem 15 mil pés de coco dessa água natural. Onde você pode encomendar para qualquer evento. Pode ser, em qualquer lugar do Maranhão ele leva. Olha o telefone aí, ó. 9994-9698-3016-6144. Hidrata Show. Água de coco natural, viu? Para o seu evento, tá bom? Você quer nutrir lá? Ah, rapaz, estão ligados com a gente lá em Dom Pedro e Presidente Dutra, né? Meu amigo Pablo Sarmento, olha aí. Pablo Sarmento, não sei se você já tem filho, não é não? Mas deve ter criança ao seu redor, né? Ah, tem uma irmãzinha mais novinha. Um beijinho para ela. Olha aí, sabão. Vem aí o sabão em pó. Olha só da cáustica. Nutrilá. A Nutrilá, eu tenho a impressão que vai estar conosco na feijoada do zumbido. Vai, Pablo, não é não? Eita, Nutrilá linda, meu irmão. Em todos os mercados, Mateus tem, não é não? Que legal, vamos lá.